Eu sou a Camila, sou de Belém do Pará, estou aqui na Campus Party, recebeu convite para palestrar sobre o projeto que eu tenho na Amazônia e acredito muito na educação aberta, no formato não só de metodologia, mas no processo de gestão educacional em que qualquer pessoa possa ensinar, qualquer pessoa possa aprender, sem estar ligada aos padrões, formais, e ter vinculado ferramentas muito sofisticadas para isso. Se eu aprendi alguma coisa e eu sei muito bem aquela coisa, eu posso não passar, eu acho que o modelo de educação aberta pode seguir nessa linha.